Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Ai, 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 ai Vocês com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente o ar de suas armas já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o troco São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Que lindeza! Valeu Diego Vitor Hugo!